Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis Nunca se esqueçam do Ponto Car! É galera, temos que começar já feliz, né? Quanto astral lá em cima, né? O ano tá acabando aí, e que ano difícil, né pessoal? Nossa, quantas pessoas aí que vai ter um Natal complicado, né? Infelizmente foi um ano de muito falecimento, foi um ano muito complicado, então se você tá vivo, meu amigo, já agradeça a Deus, que é um prêmio, né? Ontem foi meu aniversário, ou antes de ontem, né? Porque meu aniversário foi na quinta, eu vou tentar postar esse vídeo na sexta, se não der certo eu vou postar no sábado, Mas eu acho que vai dar certo, vocês vão assistir aí na sexta, que aliás, eu tô fazendo hoje, sexta, né? E galera, a gente tem que ser grato, né? E, pô, a gente fez uma comemoração aqui particular, devido à pandemia, né? Mas a Cindy não pode ficar na cama, gente, que impressionante, quando você gravar o vídeo ela tá mexendo e tá balançando o pedestal, se não cair tá bom Que aí eu brigo com ela, ela fica um tempo sem vir, virou sentimental agora Ela tá quietinha, entre aspas, quietinha na cama, né? Bom, vamos pro vídeo, não derrubar tá bom, hein, cachorra? E, meu, até perdi o filho da minha, esse cachorro me interrompeu, porque eu fico preocupado dela derrubar os negócios aqui e fazer uma art stage Mas tá bom, vamos lá Galera, é... Vamos, vamos pro que interessa, né? Mas eu sou muito grato Grato a todas as mensagens do vídeo passado Quem não assistiu, foi o encontro de carros antigos Galera, foi muito legal O pessoal que faz preparações aí Me chamou, ô, vamos conversar aí e tal Gravou um vídeo comigo, foi muito legal Cindy, você vai derrubar o negócio e tá me atrapalhando filmagem, cachorra Nossa, gente, impressionante Vem aqui, vai Eu vou pegar ela, senão não vai dar certo isso aí Vem cá Você não pode ver eu gravando, né? Fala a verdade É, não adianta ficar brava, não E assim, a gente tava lá no encontro, filho Tava lá no encontro, galera Filho, ó Tava lá no encontro, galera Mas tem que segurar, ela tá aprontando, vai derrubar o negócio Já tá atrapalhando o meu vídeo, já tá ficando longo Ô, cachorrinho, viu? Mas tá bom Aquela que é cola, gente É isso, é isso Uh, até parece Ficou até bravo aqui E... Galera, foi muito legal o vídeo O vídeo bombou Muitas... É... Mensagens, né? E eu só tenho a agradecer Muito obrigado, galera Pelos likes Pelas mensagens Pelas mensagens Só tenho a agradecer É... Lá tinha um... É uma criança Mas vamos falar que é um rapazinho Muito gente boa É... Gosta muito do canal Eu gosto de falar fã do canal Minha esposa fala que quem fala fã do canal é velho Então o inscrito do canal Tava lá E ficou conosco ali um tempinho Foi legal pra caramba Peço até perdão Porque o Mortadela aqui Nem perguntou o nome dele Nem idade Nem nada Mas eu acho que deve ter entre De nove a onze anos Ou de dez a onze anos Por aí, né? Tava doze Mas muito bacana Inclusive ele tá fazendo um canalzinho novo Eu falei pra ele Manda um salve lá Que a gente vai se inscrever no seu canal Pra ajudar Muito bacana E é gostoso, né, galera? É que eu... Eu, na verdade É o segundo... Inscrito, né? Que conversa comigo Me pega de surpresa e tal Um foi esse rapazinho O outro um adulto, né? E... E eu não tô acostumado, galera, né? A gente grava tudo, né? Desenvolve aqui Mas a gente acaba ficando Na hora meia sem reação Mas a gente vai se acostumando Vai melhorando Igual os vídeos Vai melhorando E... Vai dando aí mais atenção a vocês, né? Galera, desculpa Tá ficando até longo Ó Assim que chegar a dez mil inscritos Nós vamos sortear Essa bela miniatura aqui, ó Ela é da escala um por vinte e quatro Então, se você quiser participar Do sorteio É só ir pro nosso Instagram E aguardar Né? Assim que chegar a dez mil inscritos Nós vamos sortear Essa bela miniatura aqui, ó Velozes e Furiosos Muito bacana Bom, pelo andar da carruagem Eu acho que só vai ficar Pô no ano que vem, né? Mas, quem sabe Não entra um monte de inscritos aí E a gente faz No final do ano aí Eu acho que não Acho que vai Sorteio vai acabar Ficando pô no ano que vem Depende de vocês, meus queridos De compartilhar De, né? Dar like E ajudar aí A crescer o canal Pra gente fazer Esse belo sorteio aí E essa miniatura Ser um de vocês Galera, eu tinha mais coisa pra falar Mas eu não vou ficar falando Porque já tá Muito prolongado aí o vídeo Agradeço a todos Do fundo de coração Do fundo do meu coração Pelo like Pelos comentários, né? Assista Se você não assistiu O vídeo passado Dá um tour no canal Que tem muitos vídeos legais aí Bacanas pra você assistir Eu sou um cara Que eu gosto mais De coleção de carros brasileiros Então, se vocês gostam De carros brasileiros Por isso que eu tenho Até mais um por 43, né? Um por 18 Até você acha Você acha de carro brasileiro Mas é muito caro Então você vai achar Muito carro bacana aí, galera Muito carro bacana aí Brasileiro Da década de 80 70 90 Né? E até de meados de 2000 Nós temos também aí Acho que eu não postei ainda Por 10 carros com 43 Ou já postei? Acho que eu já andei postando Não lembro agora Mas, enfim Tem bastante vídeos legais aí Espero que vocês Novos aí Sejam bem-vindos Curtam o canal Espero que vocês curtam, né? E sejam muito bem-vindos Tá bom, galera? Bora lá pro vídeo Desculpa aí Que a Cindy acabou Ajudando a prolongar Um pouco mais A conversa aí Galera Fica com o vídeo E até o próximo Fui! Assiste aí! Fica com o vídeo! E aí Fica com o vídeo Se inscreva no canal. Meus queridos, hoje nós estamos com essa bela Kombi, ela é de 1973, ó que legal, se eu não me engano é a famosa Corujinha, né, ganhou aí, herdou esse apelido de Corujinha, vocês ouviram uns reunidos, né, é a dona Cindy, galera, eu vou deixar ela quieta aqui brincando, vamos tocar o vídeo pra frente, é ela que tá se divertindo aqui também conosco aqui enquanto nós estamos filmando, né, se dá pra colocarmos assim. E galera, ela vem numa caixinha, eu já mandei um e-mail pro Planeta de Agostini, olha aí o Planeta de Agostini, se um dia vocês verem esse vídeo, ó, mancado isso aí, viu, ó, ó, ela veio, galera, trincada o acrílico, olha que coisa chata. Essa miniatura, tá, ela é 1 por 43 a escala, a caixinha que ela vem. E a Planeta de Agostini andou dando umas mancadinhas, mas nem me responderam e-mail, galera, pra vocês verem como é, e eu vou mostrar mais uma falinha ali na miniatura, e ela está à venda, porém está reservada para o Davi, então, eu praticamente, eu tô falando, né, porque se o Davi desistir, aí a gente vende ela pra terceiros, lá, entra no direct, contato comigo no Instagram, mas, por enquanto, galera, ela está reservada, vou repetir, né, ela está à venda, mas reservada, então, o que quer dizer isso? É como se eu não estivesse vendendo, né, povo, é como se eu não estivesse vendendo, mas com possibilidade de vender mais para frente, então, eu tô fazendo até um descontinho nela por causa disso, né, que ela veio com esses defeitos, mandei o e-mail, mas eles nem me responderam, mas tá bom, ela vem com o álbum dela, né, contando a história, ela veio toda fechadinha, eu abri para mostrar para o Davi, né, fiz um vídeo para o Davi, para ele ver, e é isso aí, meus queridos, vamos, 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 vamos mostrar ela, bora lá vê-la em detalhes, e aí nós vamos conversando. Detalhes para vocês! Olha, galera, que charme esta combosa! Galera, dá vontade de mostrar para vocês como assim de estar, está engraçado aqui, não está bom. Ó, motorzão 1500, hein, galera, daquela época, de 1973, ó, mas eu acho que dá para ver, ó, isso aqui parece ser um, na verdade pode ser até um plástico, né, mas na foto parece muito mal feito, mas ao vivo, galera, é muito legal essa comba. Olha que top! As calotinhas, ó, olha o detalhe da calotinha, que simbola da Volkswagen, e aqui, ó, ó, veio com um defeito na pintura, ó, então por isso que eu estou dando até um desconto, né, para o Davi, que já reservou ela, porque, ó, está vendo? Olha que coisa chata, mas é só esse detalhinho, o resto está zeradinho. Opa, Leté de Agostini, vamos caprichar aí, pô, nas miniaturas, não é barato uma miniatura dessa, né? Pessoal, no Mercado Livre, galera, está vendendo uma miniatura dessa, de 85, aí, eu não sei se eu cheguei a ver por 80, mas acho que é de 85 até 200 reais, eu já achei vendendo essa miniatura no Mercado Livre, não é uma miniatura barata. Olha o detalhe da frente, que legal. E já deixando registrado aqui, tá, galera? Não é todas que eu vou vender, é uma ou outra, e eu também vou sortear pelo Instagram umas miniaturas dessa aqui também, tá? Então, não é só, não vou, estou comprando para revender. Na verdade, as que eu não querer na minha coleção, não é só que eu vou sortear e vender, tá bom? Deixar bem claro isso aí. Olha que bacana, galera. Ó, marca os detalhes aqui, tem tanque de combustível, os parabrisas divididos, né? Que legal. Aqui na foto, ela é bem feinha, mas aqui lembra bem ferro mesmo, bem feitinha, não é igual tá na foto, não. Bonitinha, né? Olha lá, teto branco, bicor. Galera, pela câmera, talvez não dê para ver, mas é muito legal por dentro também, ela. Tem uns detalhes bem bacanas, olha lá os bancos, ó. Bem legal, olha aqui, deixa eu tirar esse zoom. Ó, bem detalhadinho, ó. Aqui, ó, tudo pintado de prata, olha que legal, né? Imitando a cor do escapamento. Olha lá, ó. Bem bacana. Ó, Volkswagen Kombi Luxo, miniatura 1x43. Galera, é isso aí, eu já vou encerrando, porque senão o vídeo fica muito longo. Obrigado a todos, e até o próximo vídeo. Fica com Deus, tchau, tchau. Fui! Fui!